E aí, tudo beleza? David Art aqui do Tiff of Zion, estou gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar uma apresentação para a sua marca. Então você criou a sua marca, você tem que apresentar para o cliente. Já pensou em fazer essa apresentação animada, de forma de um vídeo, instrucional? É essa opção que eu vou mostrar para você aqui através do InVideo. InVideo é uma grande plataforma de edição de vídeo para as redes sociais, para a apresentação, vídeos institucionais. E ele possui vários templates. E não só templates, mas animações, possibilidades para você editar online, sem precisar instalar nada. E aqui que você está vendo agora, é justamente essa apresentação de marca. Veja, tem esse template, aí fala a missão, visão, o nome da companhia. Aí você vai colocando umas fotos de mockup, enfim, vai alterando. Você pode alterar a cor também, todo o template em si você pode alterar. Mas essa é uma ideia bem interessante para apresentar a marca mesmo. Você pode apresentar primeiro esse vídeo, um vídeo mais curto, aí depois você vem com a sua apresentação explicando como que você fez, etc. Ou até mesmo você pode criar um vídeo desse e deixar para a empresa para que outras pessoas, por exemplo, do marketing, enfim, Utilizem esse vídeo como apresentação em determinadas ocasiões, determinadas cerimônias. O InVideo, que é uma grande plataforma de vídeos editáveis pelo navegador. Você nem precisa instalar nada para poder utilizar. Eu já falei sobre o InVideo em outro vídeo aqui no canal. E ele é bem interessante porque dá para você criar vídeos institucionais e você vende isso para o seu cliente. Então, um vídeo desse, por exemplo, aqui é um institucional para uma clínica de estética. Dá para você vender por, sei lá, R$200. E aí você edita aqui de forma razoavelmente tranquila e publica, manda para o cliente, o cliente fica feliz, enfim. Tem várias opções, várias opções mesmo. Tem até uma opção aqui que eu estava vendo que é muito boa para um evento. Enfim, são várias opções, né? Algumas com mais grafismo, outras com mais imagens. Então, algumas mais lúdicas, algumas mais sérias. Mas são templates e opções que surgem, né? Para a gente que trabalha com comunicação visual, vive aparecendo para fazer esse tipo de vídeo. E você não precisa ser um especialista em vídeo para fazer esse tipo de trabalho, né? E não chega a ser de alta complexidade. E para você utilizar o InVideo é bem simples. Basta você criar uma conta. Você consegue criar a sua conta através do Google, do Facebook ou cadastrando um e-mail. Tem a versão gratuita, mas também tem a versão paga. Com as imagens do banco de recursos a estoque. Com a possibilidade de exportar mais de 60 vídeos por mês. Então, daria mais de dois vídeos aí por dia. Com todos os benefícios, todos os recursos da conta Premium. Você clicando no link aqui do TIF. E utilizando o cupom do TIF, você vai ter 25% de desconto. Com isso, você consegue adquirir sua conta e começar a criar seus vídeos de forma muito fácil e profissional. Bom, então eu vou utilizar aqui esse template para a gente editar e criar uma apresentação de marca aqui. Agora, na nossa tela de edição, na parte onde a gente vai trabalhar efetivamente. Veja que tem várias opções, né? Aqui no canto esquerdo, nós temos as opções aqui de cenas. Incluir cenas, retirar cenas. A gente pode pegar de outros templates também. No canto abaixo, abaixo da prévia do vídeo, nós temos também as cenas. Muito parecido com outros editores que nós utilizamos, né? Premiere, Sony Vegas, enfim. Só que aqui é online, sem precisar instalar. E no canto esquerdo, aqui nós temos... No canto direito, na verdade, nós temos as layers. São os componentes dentro de cada cena. Eu posso selecionar uma cena, mexer na timeline dela, deletar, duplicar, editar a duração. Ou simplesmente clicar duas vezes e começar a alterar aqui os elementos. E aí é muito simples, né? Eu vou colocar aqui a da Bipos, por exemplo. Mas você utiliza da empresa aí que você for apresentar. Eu vou utilizar esse exemplo da Bipos. Vou colocar aqui, conheça a Bipos. Vamos editar esse texto aqui. Por exemplo. Nós podemos deletar os elementos. Eu vou deletar essas opções aqui. Do logo eu vou excluir. Vou remover de todos. Remover de todos. Aí. E agora eu vou inserir. Inserir o outro logo. Eu tenho da Bipos. Aqui no NVIDIA também funciona o CTRL Z. Você pode dar CTRL Z quando você errar. Ele também vai funcionar. E aí eu acho que está ok. Eu vou inserir esse outro vídeo. Essa outra imagem aqui. Vamos ver se ele pegou. Não, não pegou. Na verdade aqui eu estou inserindo só o logo, né? Eu quero inserir uma imagem. Então deixa eu... Deixar o logo certinho aqui. Beleza. Esse blur. Vamos ver se a gente mantém. Antes eu vou mexer no Canva. Eu vou pegar a cor. Da Bipos. Um azul escuro. Temos as opções aqui de paleta de cores, né? Eu posso já criar. Deixa eu até criar. Vamos ver. Como fica. E eu vou adicionar mais uma cor. Mais duas na verdade. Vou adicionar. Um azul. E um outro azul. Vou aplicar. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí já mudou para mim tudo. Já pegou a cor do texto. Esse blur. Não gostei. Vou deletar. O texto eu posso diminuir. Conheça Bipos. Posso deixar esse texto aqui branco. Vamos ver se ele pega só pela parte. Não. Vou deixar tudo azul. E essas imagens eu vou deletar. Não tem porquê. E vamos inserir uma imagem. Fazer o upload de uma imagem. Está terminando de subir. Subiu. Agora eu vou cortar essa imagem só para pegar o símbolo. Para compor aqui o meu layout. Faz o... E deu erro. Vamos ver se ele consegue cortar. Não. Ele não está conseguindo cortar. Eu não sei porquê. Se ele não cortar. Eu vou subir então aqui só o ícone. Vou cortar aqui rapidinho. Pegar no Illustrator e subir esse ícone. Já cortei aqui a imagem. Então deixa eu subir. Só o ícone. Agora sim. Nós temos agora duas imagens, né? Só quero uma. Vamos subir aí. A imagem aí. A apresentação pode ser assim. Ou até mesmo... Coloca aqui o ícone. Embaixo a imagem aqui do lado. Também pode ser. Quer ver? Deixa eu subir uma imagem da maquininha aqui da Bipos. Vamos ver. Se tem alguma imagem de maquininha que dê para subir. Essa imagem aqui. Por exemplo. Para a gente simular. Está ocupando a imagem aqui dentro. Pode ser assim. Esse logo talvez nem precise também, né? Ele aqui. Pelo menos não nessa, né? Nesse slide. Mas nos outros ele pode ter. Então ele está perguntando se eu removo de tudo. Vou remover só desse. Por exemplo. Conheça a Bipos. E aqui eu vou adicionar transições. Selecionando nessa opção onde o meu mouse está. Dentro do item. Na timeline. Aparece para mim. Opções de animação. Então. De entrada. De entrada e saída. Ou só de saída. Vou colocar aqui entrada e saída. Colocar left. Vamos ver como funciona. Como ficou. Aí. No caso aqui não pegou, né? Então deixa eu colocar. Só entrada. Agora sim. Vamos ver. Vamos ver. Fade in. Ok. E vamos pegar front left. E nessa alt também. É. Front left. Então vamos ver. Ó. Conheça a Bipos. E aí ele some. E aí eu também posso sumir com o texto. Vamos sumir aqui com o texto. Tem várias opções. De transição. Vou colocar essa outra. Burnout. E aí você também pode editar o tempo. Dessa duração. Da animação. A duração da animação. Veja que é bem simples. Para colocar. Inserir. Animações. Aqui eu vou colocar. Vamos ver. Subir. E no final para descer. E tudo que sobe desce, né? Vamos ver como ficou esse slide inicial. E aí. Ó. Só essa apresentação aqui do texto, né? Que não ficou tão profissional assim. Tipo. Parece um negócio meio. É. Um tanto. É. Amador, né? E aí eu tenho que pensar num jeito diferente. Vamos ver como que tá aí, ó. Rolling. Burn. Blur. Color. Blur. Vamos ver se tem essa opção aqui. Se não, a gente só dá um fade mesmo. E pronto. É. Tem, ó. Tem um blur aqui. A animação do texto tem. Dá para colocar duas, então. Vamos ver. Vamos ver se aparece aqui. Não, não aparece. Bom, só aparece lá na outra. Então, vou tirar. Tirar para baixo. Vamos ver como tá ficando. E aí, pronto. Minha cena tá feita. Obviamente que com mais tempo, trabalhando melhor, você pode mexer aqui da maneira que você quiser. Além dessas opções, você também pode adicionar músicas. Você pode subir uma música se você tiver. Você também pode procurar aqui nos arquivos do próprio InVideo. Ele oferece na versão paga algumas opções. E aí você selecionar a música que você achar mais interessante. Se tiver mais a Fê. Então, por exemplo. Você pode colocar. Deixa eu ver um. Altry. Vamos ver. Eu não vou colocar muita música aqui. Porque o YouTube pode bloquear por algum motivo, né? Mas, ó. Essa já ficou legal. Então, eu posso adicionar essa música aqui no meu vídeo. Além disso, você também pode, obviamente, gravar sua voz, né? Se você quiser. Então, só vamos ver como ficou o som aqui. Olha que demais. E olha como ele já foi fazendo as coisas aqui. Já deixou no azul. Muito próximo do que eu queria. E na introdução, seria mais eu mudar o texto, né? Colocar aqui. Talvez é uma assinatura. Para eu mudar. Deixar maior. Aqui, não. Nem me compa, nem não precisa. Aqui até está interessante esse texto. Eu vou deixar em branco. E aí, ir mexendo e testando, né? Você também pode alterar a fonte. No caso aqui, não vai ter a fonte que eu utilizo, né? Na Bipos. Mas tem... Ah, não. Até tem. Olha só. Tem a fonte, sim. Ih, rapaz. Tem a fonte. Tem tudo aqui no InVision. Então, posso selecionar. Colocar aqui a próxima. E deixo ela. Deixa a fonte já certinha. Posso habilitar o grid. Para ir vendo os elementos indo posicionando conforme o grid. Olha que demais. E vou ajustando. Vou determinando aqui do jeito que eu quiser. Tem várias opções. Várias, várias, várias. Você pode ter a animação do slide, né? Que seria a transição ali do slide. Tem a animação do texto. Nossa, é muita opção. Muita opção. Fica até doido. Tanta opção que tem. E aí, você vai compondo. Você vai criando a sua apresentação. Vamos ver aqui o que dá mais para eu colocar rapidinho. Só para mostrar mais algumas coisas para você. Aqui, por exemplo. Deixa eu selecionar. Identificar essas imagens. Aí, eu vou alterar a imagem. Vou subir. Vamos subir. Uma outra aqui. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver. Ele subiu ali, eu acho que no logo, né? Ah, eu estou na parte errada aqui. Então, deixa eu voltar. Quero alterar essa imagem aqui. É essa. Essa aqui eu quero alterar. Aqui. Então, eu venho aqui em uploads. Deixa eu encontrar. Ah, tem que subir por aqui. Então, deixa eu subir por aqui a imagem. E essa outra. Aí, agora sim. Deixa eu alterar o logo, né? Que eu fiz coisa errada no logo. Agora sim. Tem duas imagens aqui. Aqui eu não preciso de duas. Essa aqui eu também não preciso. E aí, vamos subir uma nova imagem. É justamente algum mockup, alguma outra imagem que faça sentido. E aí, você vai colocando. No caso, essa imagem aqui não ficou legal, não. Mas você vai colocando. Você vai... É... Determinando aqui as imagens que você quer. Vou deletar essa. Vou deletar essa. Eu não gostei. Pois seria essa daqui. Por exemplo. Aí, eu vou deletar aqui. Colocar. Conheça as nossas maquininhas. Colocar a fonte certa. E aí, eu faço subindo aqui essas imagens. Faço o primeiro um, depois o outro. Mesma coisa aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Aí, ó. Que da hora. E nessa. Eu vou colocar. Alguma outra animação. Vamos ver uma animação diferente aqui. Vamos ver alguma animação bem louca. É muita animação, né? Que tem. É muita animação. Vou colocar essa. Só para testar. Vamos colocar essa outra. São muitas opções. Muitas opções. Muitas opções. Então, veja. Já tem várias coisas prontas. Tem até modelos. Personagens 3D. Muita coisa. Muito ícone. Você já pode utilizar daqui. Na sua apresentação mesmo. Nem precisa. Baixar. Por exemplo. Em algum site. Você pode. Inserir já. Aqui a imagem ou ícone. Muitas opções mesmo. Tem opções aqui. Você criar pastinha. Overlays. Esses overlays. Vamos ver. Como que dá para utilizar algum. Será que dá? É muita opção. Muita opção. Tem. Aí vê. Tipo. Está jogando um pó. Quando estivesse jogando um pó. É opção para caramba. Então, você. Usa a sua criatividade. E vai testando essas. Inúmeras opções. Que nós temos aqui. Mas, como você viu. Dá para criar uma apresentação de marca. Rápido. Utilizando esse template. E apresentando. As cores da sua marca. A tipografia. E pode ser uma peça útil. Para você. Impactar. O seu cliente. Não só entregar o projeto. Mas, fazer. Com que ele realmente se encante. E é isso que vai gerar para você. Novas possibilidades. De negócio. Então. Acesse o vídeo. Ou melhor. Acesse o InVideo. Com o link que está aí na descrição. Eu vou deixar esse template. De. De apresentação de marca. Para você testar. Para você validar. Eu não. Vou fazer mais aqui. Porque eu sou bem detalhista. Eu ia ficar mexendo toda hora. Que ia me perder. Isso daqui. Talvez seja o trabalho para uma live. Se quiser uma live sobre isso. Inclusive. Deixa aí nos comentários. Que a gente pode ver. Mais sobre. E se você gostou da ferramenta. Clica no link. Aqui abaixo. Para você se cadastrar. Para você utilizar esse link. Para criar sua conta. E se você adquirir a conta premium. Através do cupom do TIF. Que está aqui na descrição. Você tem 25% de desconto. E é bom lembrar que o plano pago. Você consegue exportar até 60 vídeos por mês. Olha só. 60 vídeos por mês. Então tipo 2 vídeos no Instagram por dia. Sem marca d'água. Com as mídias premiums. Do iStock. Que aqui tem no InVideo. Com todos os benefícios da conta premium. Então se você quiser adquirir. Clica no link. E também utiliza o cupom. Que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo. Já sabe. Deixa o like. Porque isso ajuda demais. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar as notificações. E seguir a gente nas outras redes sociais. E também tem o blog. Tifofsign.com.br Com muito conteúdo para você. Se você quiser ser membro. Você pode ser membro. E concorrer a todas. Concorrer e participar. De todos os benefícios. Que nós temos aqui. Para quem é membro. Beleza. Vou indo nessa. Acesso em vídeo. Link na descrição. Forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.